Olá, boa tarde pra você, mais uma semana que começa, horário de verão já acabou, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o que importa é que você e eu estamos aqui, meio dia em ponto, juntinhos no SBT e você. E olha, o programa de hoje tá bem bacana, bem importante, porque o assunto é din-din, gente, é dinheiro. E tá todo mundo querendo saber como é que vai sacar o dinheiro das contas inativas do fundo de garantia. Esse assunto tá em alta e olha, esse dinheiro já foi liberado pelo governo. E você sabe se você tem esse direito? Você sabe certinho mesmo? Daí você fala, ai, mira, sei lá, não sei como é que é, tem um monte de gente falando aí, mas eu acho que eu não tenho esse direito. Mas às vezes você tem essa graninha lá, viu? E como é que você vai fazer pra sacar esse valor? Tudo isso nós vamos te ensinar hoje, tirar todas as dúvidas. E se você já foi lá e viu que tem esse dinheiro bom pra receber, a gente vai também te dar as dicas de como investir esse dinheiro da forma mais rentável. É, porque não adianta sair por aí gastando tudo, não é verdade? Às vezes você tem uma dívida, às vezes você tem um sonho, quer investir numa casa, num carro. Qual é a melhor maneira de usar esse dinheiro? Então, não saia daí, porque o programa é importante, sim. Fique com a gente que você pode mandar a sua pergunta, inclusive, e participar ao vivo do nosso programa. E olha, falando em Dindim, que tal ganhar, além do fundo de garantia, um dinheirinho extra? Então, atenção, São José do Rio Preto e região, tá chegando o Saúde Cap, com muitos prêmios pra gente. O primeiro prêmio, uma moto CG 160 Fan, zero quilômetro. O segundo prêmio, um Fiat Mobi Easy 1.0. O terceiro prêmio, mais um Fiat Mobi. E no quarto prêmio, três Onix Hat Joy 1.0. E além disso, mais dez chances de você ganhar com os giros da sorte. São dez prêmios no valor de mil reais cada. E pra concorrer, é fácil, é só você comprar esse certificado de contribuição, que custa apenas dez reais. E você contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio é domingo, dia 26, às 10 horas, e você acompanha ao vivo aqui no SBT. Então, já sabe, né? É só comprar esse certificado de contribuição, que custa dez reais, gente. É baratinho, e aí é só torcer com o Saúde Cap. Já pensou você com essa graninha extra, com o carrão? É fácil, hein, gente? É só aproveitar. Bom, vamos tirar todas as dúvidas do Fundo de Garantia junto comigo hoje, hein? Que eu já estou aqui com os especialistas, os nossos convidados do programa de hoje. Boa tarde pra vocês, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Eu já estou com o Ronaldo, que já é nosso amigo aqui, né? Analista financeiro, consultor financeiro. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, minha filha. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. E também estou recebendo o Fernando Tadeu da Costa, superintendente regional da Caixa Econômica. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, minha filha. Bem-vindo, viu? Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigada a você pela presença. Boa tarde, Ronaldo. E é tudo isso que a gente está falando mesmo, né, gente? A gente não para de ouvir em todos os telejornais o assunto do momento agora, são as contas inativas aí do Fundo de Garantia. E tem muita gente em casa que fica na dúvida. Muita gente já trabalhou há muitos anos, não sabe se tem esse dinheiro, não sabe se já... Tem gente que já fez um saque, não sabe se já sacou tudo, se depois desse saque ficou um dinheirinho lá. Realmente, Ronaldo, você que trabalha no dia a dia ali, né, como contador também, tem muita gente que está na dúvida mesmo? Tem, tem pessoas que nem imaginam que tem, né, o que pode ocorrer, né? Foi demitido de um emprego e logo arrumou outro e esqueceu ali aquele saldo do Fundo de Garantia. Então, passando o tempo, não lembra mais desse dinheiro que ficou lá parado. E tem muita gente que vai receber esse dinheiro? Muita gente. Tem bastante, sim. Eu já tive várias ligações, né, inclusive clientes que hoje é empresário e foram funcionários em algum determinado momento da vida, né, da carreira, já vão se lembrando e falam, olha, eu trabalhei numa empresa, será que eu tenho? Eu falo, olha, ó, acho que é bom consultar, né, vamos seguir as orientações de Fernando e ver como fazer. Então, todo mundo que trabalhou um dia tem que ir atrás, tem que consultar para ver esse dinheiro. Porque se não se lembra, né, não se recorda se já sacou o total desse saldo, então pode ser que tenha, sim, lá um, algum, é, alguma parte que não sacou o total, integral, pode ter, vamos supor, até um exemplo bem prático, né, você trabalhou um tempo numa empresa e pediu demissão, você trabalhou um tempo numa empresa e foi demitido, você sacou dessa segunda empresa. Certo. E a primeira ficou um saldo lá. E mesmo se for 10 reais, é seu esse dinheiro. Ele foi corrigido, né, não foi muito, mas foi. É, com certeza. E, Fernando, qual é o papel da Caixa Econômica nesse momento? Nosso papel é, primeiramente, prestar todo o esclarecimento para a população, para todos os trabalhadores, né, para todas aquelas pessoas que têm o direito ou até mesmo aquelas que tenham dúvidas. Esse é o primeiro papel. O segundo papel é, efetivamente, já quando a gente entrar no período de saque. Certo. A gente, nós estamos aí disponibilizando todos os nossos canais para as pessoas poderem aí tirar nesse momento as informações necessárias e, posteriormente, também todos os nossos canais de pagamento, tanto a agência, o autoatendimento, correspondente e lotéricos, estarão aptos para quando a gente entrar no período de pagamento, para que a pessoa possa, efetivamente, já sacar o seu valor devido. Perfeito. E, olha, daí você fala, ai, mira, agora que eu confundi tudo, que negócio é esse? Calma, 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 daqui a pouco a gente vai te mostrar certinho quando é a data certa para você sacar esse dinheiro e, também, quais são os canais para você ir atrás e ver se você tem, realmente, esse dinheiro lá ou se você não tem. Por enquanto, você vai fazer o seguinte, você vai anotar o WhatsApp do nosso programa, que é esse que vai aparecer aqui embaixo agora, que você pode participar ao vivo, você pode mandar a sua pergunta. Claro, nós vamos esclarecer diversas dúvidas ao longo do programa, com certeza a sua dúvida vai estar no meio de tudo isso que a gente já vai falar aqui, mas se, por acaso, tiver mais dúvida, você pode participar ao vivo através do nosso WhatsApp, que é esse que está aparecendo, 17996197821. O que não pode é deixar dúvida, você tem que ir lá, você tem que ver se tem essa graninha, se você tiver, você vai sacar na data certa e, com certeza. Agora, tem esse dinheiro, tem que saber o que fazer também, não é, Ronaldo? Porque tem muita gente endividada ainda? Começou o ano, o que você está sentindo, hein? Olha, a crise, ela está mostrando sinais que vai melhorar o cenário, mas ainda não passou. Então, tem muita gente ainda com dívidas, então, precisa saber muito bem onde aplicar esse dinheiro, pensar antes bem. Isso é importante, porque senão o dinheiro some, não tem jeito. E a Caixa Econômica está com algum programa especial para quem vai sacar uma grana um pouco mais alta e, por acaso, quer comprar uma casa, está pensando em realizar o sonho em 2017? Primeiramente, acho que pegar um pouquinho esse, resgatar um pouquinho essa questão do pagamento de dívidas, que é uma expectativa também que as pessoas tirem esse fantasma da dívida, né, nos acompanhando para aqueles que tenham dívida no mercado, esse também é uma expectativa que haja muito pagamento de dívida e também uma expectativa em duas outras possibilidades. Uma que é o investimento, provavelmente dito, né, e aí são as várias opções aí de investimento que a pessoa tem no mercado para poder investir, ter uma remuneração superior da que tem hoje no fundo de garantia. E o outro é para investimento, e aí o investimento é para a sua compra da casa própria, né, para até mesmo, de repente, abrir o seu negócio, né, enfim, é um investimento em um veículo, em um bem que ele possa ali aproveitar esse recurso que está vindo num bom momento e fazer também, por que não, um investimento. Perfeito. Então, a gente vai bater um papo a fundo nos próximos blocos e eu quero a sua companhia com certeza, ok? O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Hoje o SBT e você está falando sobre o fundo de garantia, sobre o saque das contas inativas, e é hoje que você vai tirar todas as suas dúvidas, né? Aí você fica pensando, por onde eu começo, Mira? Então vamos lá. Aproveitando que eu estou com os dois aqui hoje que entendem tudo sobre o assunto. A pessoa que está em casa, qual é o primeiro passo que ela faz para saber se ela, primeiro de tudo, tem o direito? se ela tem algum dinheiro lá na conta guardado para ela tirar, para sacar, né? Depois a gente vai falar quando você vai sacar. Mas primeiro, o que é uma conta inativa? Vai, para quem não sabe. Vamos começar do começo. Sim. Quem que pode falar? Tanto faz, tira dois ou um aí, para você que os dois sabem. Bom, a conta inativa, né, é todo mundo que já trabalhou com carteira assinada, em algum determinado período, as empresas que contrataram essa pessoa, ela deposita mensalmente 8% do seu salário e uma conta de fundo de garantia. Então, qualquer pessoa que já trabalhou, ela pode ter um saldo de conta inativa, ou seja, porque ela não sacou, num determinado momento onde ela teve a rescisão de contrato dessa empresa que ela trabalhou, ela, se ela foi demitida, ela teria o direito de sacar o fundo de garantia. Se ela foi, pediu demissão, ela não saca o fundo de garantia e esse valor é liberado após três anos que ela fica sem o registro em carteira. Então, quem passou os três anos e de alguma forma mudou de endereço, não recebeu nenhuma comunicação da Caixa para ir sacar esse dinheiro, ou de alguma forma não foi, esqueceu, então ela tem esse saldo guardado lá, é dela. É importante registrar, complementando o que o Ronaldo colocou, essa medida provisória, a 763, ela beneficia e ela tem por objetivo liberar o dinheiro para quem, até 31 de dezembro de 2015, foi mandado embora sem justa causa ou pediu demissão. Por quê? Se a pessoa, ela foi mandada embora, perdão, tem direito, se ela foi mandada embora com justa causa ou pediu demissão. Porque se ela foi mandada embora sem justa causa, ela já deveria ter sacado esse dinheiro e esse dinheiro está livre para ela. Então, o objetivo da medida provisória é só aquelas pessoas que foram mandadas embora com justa causa e aquelas que pediu demissão. Todos os trabalhadores que se enquadrarem nessas duas situações, até 31 de dezembro de 2015, são objeto da medida provisória e dessa ação que agora está vigorando. Então, a característica da conta inativa é justamente ela deixar de receber depósito, o que o Ronaldo falou. Por algum motivo ela deixou de receber depósito e ela fica inativa. E quais são as inativas, objeto dessa medida provisória? Quem foi mandada embora com justa causa e quem pediu demissão. E o primeiro caminho, Mira, que a gente está orientando aos trabalhadores é utilizarem os canais, vamos dizer assim, mais ágeis, que é o site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br barra contas inativas. Ali ele consegue, com o número do PIS dele ou até mesmo com o CPF, consultar se ele tem direito ou não. Ou também o 0800, que é o 0800 726 2017. Então, são dois canais mais ágeis para ele conseguir a informação se ele tem direito ou não. Se ele tiver alguma dificuldade, também as agências da Caixa estão disponíveis para atender ele pessoalmente. Então, todas as pessoas, vamos supor, como você já explicou, mas a pessoa às vezes já trabalhou, mas ela não se lembra, não se recorda, né? Tem pessoas que já estão aposentadas, não vão lembrar. Ah, não lembro se eu pedi demissão, se eu não pedi, não lembro da carteira, às vezes já parou de trabalhar há algum tempo. É bom fazer essa consulta, independente disso, para saber se tem um dinheiro lá. Sim, vamos dizer assim, não custa nada. Isso, não custa nada. Vai parar um minutinho, fazer uma consulta ali no site. O Marcelo Casagrande disse, pelo menos para pagar um churrasco, às vezes já vale a pena. Exatamente, já vale a pena. Não custa nada, né? O site é livre, não tem custo nenhum para acessar. O 0800 também não tem custo nenhum. Ele vai, ou até mesmo se ele precisar e sentir necessidade de ir. Por isso que nós abrimos na semana passada com duas horas antes, né? Estamos estudando se a gente vai voltar com esse movimento ou não. E abriremos aos sábados também, né? Abrimos agora, fizemos uma primeira experiência e abrimos no sábado. Teve uma procura muito grande nesse sábado. Abrimos das nove da manhã até as quinze horas. E iremos abrir todos os sábados, todos os sábados, posterior à data de liberação do calendário para pagamento. E como observação importante também, mesmo, a gente vai estar vendo o calendário daqui a pouco, mesmo que passe o calendário, ele tem até 31 de julho para poder sacar. Então não tem aquela idade de correria, de risco de perder o dinheiro. Esse dinheiro ninguém mexe, Fernando. Esse dinheiro ninguém mexe, vai ser o direito dele. Entendo direito, ele tem até 31 de julho para poder sacar sem custo nenhum para ele. Perfeito. Então deu para entender direitinho. Você vai lá, entra no site, coloca o seu CPF, o número do PIS e viu. Ok, tem uma graninha lá? Uhul! Faz a sua festa, fica feliz. Não conta para muita gente não, tá? Silêncio, quietinho. Depois você vai fazer o seguinte, você vai ver quando você vai sacar esse dinheiro. Que é o que a gente vai te mostrar agora, as datas de nascimento, que é onde você vai ter a tabelinha, tá? É de acordo com o mês do seu nascimento que você vai ver a data de saque. Vamos dar uma olhadinha agora na tela. Aí, ó. Isso que a gente vai explicar agora para quem está em casa, certo? Nascidos em janeiro e fevereiro, a partir de março desse ano, correto? Correto. A partir do dia 10 de março. E esse a partir, ele vai até quando? É isso que você disse agora, Fernando. Vamos reforçar. Isso. Mesmo que ele não saque no dia 10, ele vai ter até dia 31 de julho para poder sacar. Tá. Então, foi criada essa escala para que não haja uma concentração em uma data específica. Mas nada impede que, ah, no dia 10 eu não consegui ir, no dia 15, dia 20 de março eu não consegui. Eu tenho até o dia 31 de julho para poder sacar. Inclusive, eu acho que não é nem recomendado, né? Ir no dia 10 de março, porque com certeza vai estar... Sim, nós abriremos, por exemplo, dia 11 de março, nós abriremos as agências no sábado, então, com tranquilidade. Qual o horário do sábado você já tem, Fernando? É, o horário de sábado vai ser o mesmo horário desse sábado, das 9 até as 15 horas. Certo. Lembrando que as opções, por exemplo, de saque para quem tem a senha do cartão do cidadão, ela pode ser feita só com a senha até R$ 1.500 na própria sala de autoatendimento. Ah, que legal. Então, é uma maneira ágil. Isso já vai direto para a conta? Quem tem conta? E tem essa outra vantagem, Mira. É muito importante você lembrar dessa alternativa. Todos os clientes, trabalhadores com conta poupança na caixa individual, o valor devido já vai ser creditado na conta poupança. Então, ele já tem a opção ali de deixar o dinheiro guardado, ou se ele quiser fazer a movimentação, ele faz a movimentação como saldo na conta poupança normal. Quem não tem conta na caixa econômica, ele pode fazer uma transferência para um outro banco, ou ele só pode ter a opção de saque? São três opções. Primeiro, quem tem conta poupança individual vai ser automático. Certo. Não tem que se preocupar com nada. Quem tem conta corrente, ele vai ter que entrar no site, o mesmo que a gente falou, que é o Contas Inativas, e fazer a opção para crédito em conta corrente. Ele vai lá e ele coloca a opção. Quem quiser fazer a transferência para outro banco, ele vai ter que entrar na agência e faz lá no guichê, pessoalmente, a transferência para outro banco, sem custo nenhum. Não tem custo de tarifa, não tem nada, é uma opção dele sem custo nenhum. Muito bem. Vamos colocar de novo, por favor, a arte, para a gente acabar de ver as outras datas, né? Anota aí, ó, pega a caneta direitinho, ou então tira uma foto da televisão para você guardar no seu celular, que isso aí é importante. Nascidos em janeiro e fevereiro, a partir de 10 do 3 de 2017. Nascidos em março, abril e maio, a partir de 10 do 4 de 2017. Nascidos em junho, julho e agosto, a partir de 12 do 5 de 2017. Nascidos em setembro, outubro e novembro, a partir de 16 do 6 de 2017. E nascidos em dezembro, a partir de 14 do 7 de 2017. Então, para eu entender, Fernando, quem nasceu em dezembro, ele vai ter, é o que tem o menos tempo para sacar. Menos tempo para pensar. Atento, é, quem nasceu em dezembro, vai, vamos dizer, de setembro em diante, é que tem que ficar mais atento, que vai ter a partir de 16 do 6 até 30 do 7, correto? Isso, é, 30 de julho, exatamente. Então, até 30 de julho. Então, anota direitinho aí, ó, estou deixando bastante na tela aí para você, porque é aí que você tem que prestar atenção. Passou de 30 do 7, e aí, Fernando, perdeu, fica lá, o que acontece, sabe? Aí o dinheiro fica normal na conta de Fundo de Garantia e ele saca quando são as opções normais de direito. Vamos dizer que ele perdeu esse pacote. Exato, a possibilidade. O dinheiro continua dele, só que fica na conta vinculada do Fundo de Garantia. Está. Aí ele vai poder sacar nos períodos normais, que são de aposentadoria, no período normal de compra em casa própria, que são as regras normais. É bom ressaltar que ele vai sacar esse dinheiro, só que, por exemplo, se ele pediu demissão em dezembro de 2015, ele vai ter que esperar os três anos quando esse dinheiro vai estar liberado para ele normalmente. Continua como era. Como era o sistema antigo. O que acontece, o governo, ele quis aquecer a economia. Então ele queria, ele analisou que tinha um volume grande desse dinheiro guardado nas contas do Fundo de Garantia, não estava rendendo um recurso e a Caixa tem que deixar disponível, porque vai ter que pagar esse valor para as pessoas. Então o governo decidiu, olha, vou já liberar esse dinheiro, porque não está rendendo muito juros, e nós vamos aquecer a economia. Então, porque muita gente vai pagar dívidas, muita gente vai aplicar, tem gente que vai construir, então de alguma forma esse dinheiro vai fazer com que a economia gire mais agora nessa época e pode ajudar a gente a sair da crise um pouquinho mais rápido. E já tem gente se organizando, viu, Ronaldo? Nós fomos para as ruas e perguntamos o que você vai fazer com o seu dinheiro. E teve muita gente que falou, ai, Mira, dá uma olhada aí, pergunta para o pessoal se eu vou fazer a coisa certa. A gente vai ver a pergunta, a primeira pergunta, vamos dar uma olhadinha. Meu nome é Fernanda Gasques, eu sou professora e eu tenho uma conta inativa desde 98, é um valor pequeno. O meu irmão, ele tem uma conta inativa desde 2012 e acima de 14 mil. Como que eu faço para obter informações? E aí, como faz para obter as informações? É, continua sendo, assim, os passos, né? O primeiro é o site, acho que é um canal mais ágil, sem custo nenhum, para ela poder ali ter a certeza dessa disponibilidade do recurso, ou 0800 ou até mesmo a agência da caixa pessoalmente. Então, lembrando que nos sábados, caso ela não consiga ter tempo suficiente durante a semana, nos sábados posteriores a cada uma daquelas datas já apresentadas no calendário, as agências estarão abertas. Mira, hoje eu entrei no site, é muito simples, é muito prático. Então, eu acho que nem deveria perder tempo de ir na agência, vai ser muito desgastante. Se tiver a possibilidade de acessar o site, vai colocar algumas informações suas, você vai fazer uma senha de acesso, correto? Então, essa senha faz umas perguntas pessoais, né? Para provar que você é você mesmo, né? E ali você vai ter o valor que você tem a sacar. Eu vi também que tem todas as instruções, né? Do calendário de saque, né? Onde você pode sacar, então está tudo lá no site mesmo. Está tudo bem explicado. Está bem explicado, eu entrei hoje para fazer essa consulta. Tem gente que está falando que está com horário de pico, que está dando boom, que não consegue as informações e tal, mas você não é a primeira pessoa que lhe fala que entrou e está tranquilo, né? Pode ser que é algum determinado horário? Sim, eu acho que compensa insistir em outro horário, né? Porque pode ter o pico da internet mesmo ali, aquele horário onde as pessoas usam mais. A semana passada a gente chegou a passar o número de acessos que era recorde da mega cena acumulada no final do ano da virada, né? Mas não deixa de ser uma mega... 60 milhões de acessos só nos últimos três dias ali, quarta, quinta e sexta, 60 milhões de acessos. Então, a Caixa se preparou tecnologicamente para suportar esse aumento de demanda. Pode ser especificamente, por exemplo, no dia 10, são aqueles dias que deve ter uma procura maior, né? Mas os nossos acessos, eles estão sendo totalmente controlados diariamente. O 0800 também teve aqueles primeiros dias que foi um acesso muito grande, mas já se normalizou a semana passada. Então, realmente, eu acho que, como o Ronaldo disse aí, o melhor caminho, o mais ágil aí são os sites e os 0800. Com certeza, as informações estão todas lá, certinhas, esperando por você. A gente vai para o intervalo e a gente volta já, já. E olha, gente, o meu WhatsApp aqui está bombando, muita pergunta a respeito do FGTS. A gente está tentando esclarecer tudo aqui hoje. Então, fica bem ligadinho no programa, porque tem muita gente perguntando o que a gente acabou de responder. Eu espero que você esteja acompanhando o programa na íntegra. Quem perdeu, quem ligou a televisão agora, lembrando que você pode rever o programa inteiro pelo Facebook depois. Muito obrigada pela sua audiência, viu? Olha, perguntinha. Celeste Damião, bom dia. Tudo bem? Nos casos de conta inativa derivada de demissão voluntária, pode-se fazer o saque? Sim. Pode também. Ele se enquadra justamente em uma das modalidades. Demissão voluntária ou demissão com justa causa. Perfeito. Pergunta daqui, deixa eu ver se ela passou o nome. Mira, tudo bem? Há sete anos, trabalhei na casa de uma senhora com uma empregada e ela trabalhou um mês só. E ela não foi registrada. Então, ela está perguntando se ela tem direito, algum direito. Há tempo... Por favor. Há um tempo atrás, o empregado doméstico não era obrigatório o depósito no fundo de garantia. Então, ele só tinha o direito à previdência, obrigatoriedade de contribuir com a previdência. Agora, recentemente, com essa nova lei das domésticas, que passou a ser obrigatório o depósito no fundo de garantia. Mas era opcional. Então, convém ela fazer a consulta. Porque, agora, analisando melhor, ela não foi registrada, então é improvável que tenha algum depósito. Mas se fosse registrada num período curto, era opcional que o empregador depositasse. Então, vale a pena entrar no site consultário. Dá uma pesquisadinha. É, tem várias pessoas perguntando isso. Minha sogra trabalhou quatro anos, mas ela não foi registrada. Tem FGTS? Improvável. Quem não é registrada não tem FGTS, é isso? É o que caracteriza o fundo de garantia, o registro, provavelmente dito, e na sequência são os depósitos. Certo. Nós temos a situação dos não registros, aí não tem como ela ter o depósito e não ter o registro. E os casos, às vezes, eu tenho o registro, mas eu não tenho o depósito. Aí é uma outra situação. Eu fui registrado, entretanto, a empresa não fez o depósito. Aí a primeira orientação que a gente está passando é que procure a empresa, se ela fizer os depósitos retroativos de direito ainda, e ela vai se beneficiar nesse período, ou procurar as delegacias regionais de trabalho, que é um outro canal para ela poder se beneficiar desse recurso. Eu acho que é legal falar também, Fernando, você tinha dito que até R$ 1.500, a pessoa consegue fazer até no próprio caixa eletrônico ali e tudo mais. Agora, quem recebeu uma graninha maior aí, que eu sei que tem um pessoal que vai receber uma boladinha, né? E aí, a preocupação de tramitar esse dinheiro aí alto, como que pode fazer? Até R$ 1.500, só com a senha do cartão do cidadão, ele saca no autoatendimento, naquelas máquinas, tem que entrar na agência de uma forma ágil. De R$ 1.500 a R$ 3.000, ele precisa de ter o cartão do trabalhador também, para facilitar. Então, com a senha do cartão, ele saca no autoatendimento, nas lotéricas e nos correspondentes. Acima de R$ 3.000, ele tem que entrar na agência. O que a gente está recomendando para esses trabalhadores que têm um valor maior, que já façam o depósito na conta dele, se tiver na caixa, ou numa outra instituição financeira, como eu disse, sem custo nenhum. Para evitar que saia com alto volume de dinheiro no bolso, correndo o risco aí de ter algum tipo de incidente aí. É, vamos ficar esperto, né gente? Porque nessa fase aí, os espertinhos vão estar de olho, né? Quem não tem para receber, vai ficar de olho em quem tem. Então, olha, tem uma pergunta aqui do Leandro de Rancharia. Ele perguntou assim, ó. Boa tarde, quem faleceu pode retirar o dinheiro? Então, assim, Leandro, vou tentar mudar a sua pergunta, né? Porque quem faleceu não vai retirar o dinheiro, né? Agora, eu acho que ele quis dizer o seguinte, vamos supor que o pai dele faleceu, a mãe faleceu. Se esse dinheiro fica para alguém da família retirar, um filho, um... Passa para alguém esse dinheiro ou quem faleceu, acabou, esse dinheiro não é mais retirado? No processo, né, de partilha, né, da herança, né, do pai, né, dos herdeiros, sim, que no processo de partilha tem que... Vai ser, né, comunicado que ele trabalhava e tinha o saldo de fundo de garantia. E no processo de partilha, um juiz autoriza que seja sacado. Mas, agora, a questão que ele deve estar com a dúvida é no caso do falecido ter uma conta inativa. E isso ficou despercebido no momento da partilha, né, então, ele está querendo saber se ele pode, né? Eu acredito que sim, mas eu acho que vai ser um processo mais que ele precise de uma autorização do juiz que fez a partilha para que ele vá lá e saque. É, ele vai precisar ou trazer a documentação no qual, resgatar, vamos dizer assim, aquela documentação na época e fazer, novamente, a partilha para os beneficiários. A conta fica lá? Mesmo a pessoa faleceu, a conta permanece? A conta permanece. Caso não tenha sido esgotado, sacado todos os valores, ele tem algum saldo. É meio difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Aí ele faz como se fosse um segundo inventário, vamos dizer assim. É um processo um pouquinho mais demorado, né, entretanto, é totalmente possível ele poder, os beneficiários, sacar esse valor. Até por esse motivo que o juro, né, o rendimento, né, dessas contas inativas ou ativas, ela não é muito alto, porque o governo tem que deixar à disposição, porque a qualquer momento o trabalhador pode sacar esse dinheiro. Então, ela não rende muito. E o governo parte, né, desse fundo de garantia depositado, ele utiliza para financiamentos com o BNDES, né, para o desenvolvimento da casa própria. Então, ele aplica esse dinheiro guardado, né, então, mas o dono, né, do dinheiro é o proprietário da conta, né, é o trabalhador. Então, ele fica lá ad eterno. Com uma observação, Mira, que nesse caso específico, ele não precisa de cumprir o prazo de 31 de julho, porque é uma modalidade de saque livre, no caso de falecimento. Sim, sim. Então, ele tem aí, não precisa se preocupar com essa data, ele está fora desse público-alvo de 31 de julho. Muito bem, está explicadinho para você. Uma outra pergunta agora, olha só, ele tem uma dívida na caixa. Ele quer saber se ele pode usar o FGTS para quitar essa dívida. Ele é de Birigui, ele tem uma amiga que deve, deve, sou de Birigui, tem uma amiga que deve na caixa, mas o fundo de garantia não cobre toda a dívida dela. Ele quer saber se pode negociar essa dívida com esse dinheiro que ele vai sacar. Boa pergunta. Ele não passou o nome dele, mas boa pergunta você, de Birigui. Nós já tivemos, Mira, vamos registrar aí, desde o final do ano, muitos trabalhadores, muitos clientes já procuraram as instituições financeiras com o 13º para poder fazer aí o seu acordo de dívidas. O próprio sistema financeiro já sentiu um pouco essa procura das pessoas em acertar as suas contas. E a caixa mesmo, os próprios indicadores na imprensa foram, houve uma diminuição significativa. Então, é recomendável, sim, que a pessoa, ela utilize parte desse dinheiro ou todo esse dinheiro para fazer o seu acerto. E é possível, sim, eu tenho certeza que ele procurando a sua agência na qual ele tem a conta, o gerente vai procurar com uma entrada, fazer ali um parcelamento que, vamos dizer assim, caiba no bolso dele, né, e ele consiga colocar em dia. Lembrando que isso é um ciclo positivo. Ele coloca em dia, ele passa a ter mais crédito no mercado, né, ele passa a girar aí de uma maneira mais tranquila o seu dia a dia. Às vezes ele não precisa nem usar todo o dinheiro, né? Ele pode, por exemplo, se tiver condições ali, usar uma parte para dar uma entrada e parcelar o restante da dívida em um período aí que seja adequado dentro das regras da caixa e dentro das condições de pagamento dele. Muito bem. E falando nisso, tem mais uma dica, uma pergunta, né, de quem a gente conversou e não sabe como usar o dinheiro. Vamos ver. Uma parte eu vou usar para pagar contas e o restante eu vou guardar. Está certo fazer isso? Aí, uma parte ela vai pagar conta e outra parte ela vai guardar. Será que esse é o melhor caminho? Bom, pelo menos é o caminho que eu acho que todo mundo quer conseguir fazer, né? Conseguir quitar tudo e ainda sobrar um dinheirinho. Excelente, ela decidiu certo porque as dívidas, ela está consumindo a economia dela, né? Então, ela quitando as dívidas, ela deixa de ter aquela válvula de escape dos seus rendimentos. E guardando o fundo de garantia, é bom até para não se confundir que esse fundo de garantia já era para ela ter sacado. Era um dinheiro que ela poderia já ter gasto ou ter investido, né? Então, é muito particular o que vai fazer com esse dinheiro. Então, não existe uma receita. Ela vai ter que analisar a situação que está, né? A situação econômica dela atual. Porque, às vezes, se era um dinheiro que ela nem estava esperando, ela pode sim fazer uma viagem, gastar com alguma coisa que não seja simplesmente guardar. Mas as contas é importante por causa do juro que ela pode estar pagando de uma conta em atraso. Agora, se ela tem as contas em dias e ela usar esse dinheiro para quitar, antecipar vencimento, ela vai ficar com o salário dela livre para fazer o que quer também. Então, esse dinheiro vai ajudar de qualquer forma. E aplicar o dinheiro, no caso dela não estar precisando de utilizar agora o dinheiro, ele estava aplicado e rendendo juros. Mas os juros eram muito baixos, às vezes, perdendo até para a inflação. Então, sim, ela guardar o dinheiro de forma interessante, de acordo com o perfil dela, que ela pode precisar desse dinheiro. Aí tem vários tipos de aplicações que vai corresponder às necessidades dela. Perfeito. E eu acho que não é o caso. Mas, se alguém de casa preferir não mexer nesse dinheiro, falar, não, Miriam, eu não quero sacar. Porque se eu sacar, eu vou torrar e não é legal. Eu prefiro deixar ele quieto lá, como ele sempre esteve, esquecido, porque um dia, lá para frente, eu prefiro deixar ele lá, porque eu não vou perder, e sacar daqui aos próximos três anos, no caso. Ele pode fazer isso? É indicado também? Pode. Como o Ronaldo falou, o dinheiro é da pessoa. Não é o que o mercado espera. É, o dinheiro é da pessoa. São 45 bilhões de reais que serão aí liberados para as pessoas, para os trabalhadores poderem sacar. Existe uma expectativa de, às vezes, 45 bilhões, sejam efetivamente sacados de 30 a 35 bilhões. Então, já existe uma expectativa de muitos trabalhadores, ou por, muitos talvez estejam fora do país, não estejam mais aqui, ou muitos vão optar por deixar na conta do Fundo de Garantia. É um direito e uma possibilidade do trabalhador. Agora, é bom registrar as opções, como o Ronaldo disse, que é o que a gente fala, assim, do banco trabalhar para a gente, o revés. É lógico que o crédito é bastante positivo, desde que seja feito de uma forma consciente, mas, sobrando dinheiro, é sempre mais agradável. E se for pensar a título de comparativo, Mirna, nós estamos falando de um Fundo de Garantia que tem uma remuneração, isso é importante os trabalhadores a saberem, de 3% ao ano mais TR. Uma poupança, nós já vamos para o dobro, 6% ao ano mais TR. Então, quer dizer, a rentabilidade, por exemplo, uma poupança, é bom deixar isso claro, é bem superior do que a do Fundo de Garantia. Mas, se mesmo assim, a pessoa achar que, pô, eu vou colocar na poupança, eu vou sacar, eu vou usar, eu vou me segurar, e ele quiser deixar, não tem problema, deixa lá no Fundo de Garantia. Não é perdido. Não é perdido, vai ficar bloqueado, vamos dizer assim, né? Ele vai poder sacar, no caso de aposentadoria, das regras normais, mas ele também tem essa opção de deixar lá. Entendi. Ele vai transferir a responsabilidade de administrar o dinheiro dele para o governo. Ah, então não faz isso, não. Ai, ai, vamos lá, agora vamos ver o Anderson, ele está na dúvida se ele casa ou se ele compra uma bicicleta, vamos ver. Olá, pessoal, graças a Deus uma boa notícia, esse dinheiro veio em um ótimo momento para todos nós brasileiros. Bom, uma parte do dinheiro que eu irei receber do Fundo de Garantia, eu pretendo pagar contas, a outra parte, o restante, eu estou em dúvida entre trocar de carro ou dar entrada em um imóvel. Eu estou na dúvida ainda. E qual a melhor opção hoje? Trocar de carro, pegar um carro mais novo ou investir em um imóvel? E aí, hein, Anderson? Que dúvida cruel. Vamos ajudar o Anderson. O que vocês sugerem para ele? Uma casa ou um carro? Bom, eu sugiro que ele analise qual vai dar o melhor retorno para ele. Se o carro dele está quebrando demais e dando muita despesa, talvez seja a hora de trocar o carro. Agora, se ele está pagando o aluguel e tem uma despesa alta de aluguel, às vezes investir numa casa ele vai ter o imóvel próprio, né? Vai deixar de pagar o aluguel. Então, ele tem que realmente analisar o que vai trazer um retorno para ele mais satisfatório. O que a Caixa pode ajudar o Anderson aí? Bom, o primeiro ponto, acho que é o que o Ronaldo falou, uma questão muito pessoal, né? De analisar ali. Mas, acho que cabe registrar, Amira, justamente muitos trabalhadores, muitos clientes, às vezes deixam de comprar a casa própria por, às vezes, dois motivos. Que é, às vezes, a entrada. A gente trabalha com cota de financiamento. Então, por exemplo, a gente pode financiar até 90% no valor do imóvel, né? E a pessoa tem que entrar, dar de entrada 10% no valor do imóvel. Muitos clientes deixam de comprar o imóvel porque não tem esses 10%. Ou porque não tem o valor de despesa para poder honrar lá com a documentação. Então, se for esse, né, a situação dele, ele entender ali que é o momento dele comprar a casa e esse valor pode ser a entrada dele, pode ser o start aí para ele realizar o sonho da casa própria, né? Lembrando que um momento agora, ele está bastante interessante. A Caixa deu uma reduzida, uma readequada nas suas taxas de juros e prazos e cotas de financiamento. Hoje, a gente pode financiar até 90% do valor do imóvel, chegando a taxa de juros de 7%, 8% ao ano. Então, é bastante atrativo hoje para realizar um financiamento imobiliário. Muito bem. Olha aí, Anderson. Então, é realmente uma questão bem pessoal porque, se for ver isso, né? Uma casa ou um carro são coisas bem diferentes, né? O peso disso aí vai ser bem complicado na sua vida você olhar os dois. Mas o que importa é que essa graninha vai vir bem, né? E que você vai fazer um bom uso dela, tanto para a casa quanto para o carro. Vai ser uma coisa boa, né? E que gostoso que é isso, né? Ver as pessoas conseguirem planejar. É isso que ele falou. Que notícia boa. Dá um suspiro, né? Em 2017, né? Porque quem é que não gosta? Você falou que teve mais acesso que a Mega Sena, né? É. E não é uma Mega Sena para muita gente? É sim. Para muita gente, isso aí vai vir como se fosse uma Mega Sena mesmo, né? Vai conseguir fazer uma reforma da casa, que há muito tempo está segurando. Vai conseguir reformar aí o quarto das crianças e fazer tantas outras coisas que não conseguiria sem essa grana, né? Então, Miriam, eu até defendo que esse fundo de garantia que é depositado em contas, né? É compulsório, é obrigado. A empresa, ela poderia, talvez uma alternativa, pagar direto esse 8% para o trabalhador que seria um rendimento a mais durante o mês e o trabalhador faria o que quisesse com esse dinheiro. Só que nós sabemos que nós temos aquele impulso em gastar. Então, quando foi criado, né? Essa conta do fundo de garantia foi que obrigasse o trabalhador que guardasse para quando ele precisasse do dinheiro, fosse... não seria pego de surpresa, né? Teria um refúgio ali. Só que o rendimento, né? Desse dinheiro, ele é muito baixo lá guardado. Às vezes, ele está perdendo para a inflação. Então, essa liberação agora foi realmente uma ótima medida, né? Para aquecer a economia e para dar um alívio nesse momento difícil para as pessoas que estão precisando de dinheiro. Muito bem. Fernando, vamos repetir só o 0800 mais uma vez para a gente deixar que tem muita gente perguntando para todo mundo já ficar também à par, por gentileza. É o 0800-726-2017. 0800-726-2017. É o ano que começou já com boa notícia. Está na tela para você. 0800-726-2017. Você ia falar mais uma coisinha e depois a gente já vai me dervalo. Eu acho que para registrar, né, que o que o Ronaldo disse, quando foi criado o Fundo de Garantia, previa essa condição e hoje o Conselho Curador fez essa liberação junto com o governo federal nessa medida provisória, garantindo todos os investimentos já previstos com o Fundo de Garantia. Como, por exemplo, o financiamento da casa própria. Então, a gente não precisa ter a preocupação de que com essa liberação vai haver prejuízo nos financiamentos da casa própria. Não. Todas as liberações já estão previstas que o Fundo de Garantia vai continuar com os investimentos previstos na economia. Perfeito. Está tudo organizadinho. É só você fazer um bom uso dele, ok? A gente vai para um rápido intervalo e volta já, já. Voltamos e agora chegou a hora de você, de Presidente Prudente, Arassatuba e região, ganhar muitos prêmios com SPCAP. Olha só, o primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, uma moto CG 160 Fan, zero quilômetro. O terceiro prêmio, um Mobi Easy 1.0. E no quarto prêmio, três Onix Hat Joy 1.0 para você. E além disso, mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios no valor de mil reais cada. E para concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa apenas 10 reais. E você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é domingo, dia 26 de fevereiro, às 9 horas da manhã. E você acompanha ao vivo aqui no SBT. Então, você já sabe, né? Fácil, hein? É só comprar esse certificado de contribuição por 10 reais e torcer com SPCAP. Aproveite. E, gente, quando o papo é din-din, você fala, Ai, mira, tô com tanta conta na minha casa, aquela bagunça, papel pra cá, conta paga, conta pra pagar. A gente trouxe aqui umas soluções fáceis pra você, olha, pra mostrar como é simples você fazer uma organização aí na sua casa. E baratinho, gente, baratinho. Às vezes a gente não para pra pensar, né? Mas num bazar aí, simples, perto da sua casa, você pode comprar. A gente trouxe umas pastinhas, quero agradecer, inclusive, a Copfac Papelaria, que emprestou aqui pra eu mostrar pra você. Duas pastas de elástico. Se... Ó, vou chutar aqui, mas quanto deve custar? 3 reais uma pasta dessa, né, Ronaldo? Cada uma. Uma vermelha, uma azul. A vermelha, contas a pagar, né? Pra você não esquecer. A azul, contas pagas. Olha que simples. Chegou a conta de água, você coloca dentro da vermelha. Pagou a conta de água, você passa ela pra pasta azul. Etiqueta aqui, ó, contas pagas, contas a pagar. E acabou, gente, acabou. Você já organizou. Se você preferir, você pode pegar assim, olha. Você fala, ah, Miriam, se eu puser dentro da pasta, eu posso esquecer, né? Você pode pôr assim, olha. Numa pasta também de abrir. É facinho, gente, facinho. Você fala, ah, Miriam, quem é que não conhece, né, uma pasta de elástico? Você tá o quê? Você tá mostrando aí uma coisa que todo mundo já conhece. Mas, às vezes, uma coisinha simples assim, olha, facilita muito o dia a dia. Tá vendo, dona Maria? Fácil. Ó, outra dica. A pasta sanfonada que todo mundo já conhece, né? Primeiro, eu quero mostrar... Essa daqui é a de 12. Não, então, primeiro eu quero mostrar essa daqui, ó, que é a maior. É a de 31 divisórias. É a grandona. Essa daqui, você vai usar ela diariamente, se você preferir. Você vai etiquetar ela nos dias do mês. De 1 até 31. E você vai colocar aqui as datas de vencimento das suas contas. Facinho. Então, você vai bater o olho, você vai olhar nela todos os dias e você vai pegar, de 1 até 31, as continhas que estão vencendo. Pagou? Você tira ela daqui e você troca pra outra pasta. Você pode colocar aqui, na pasta de mês. Essa vai de janeiro a dezembro. Pagou? Coloca aqui, ó. Você vai deixando aqui nessa outra pasta, uma pasta anual, que nem o Marcelo Casagrande disse. Então, essa aqui seria, por exemplo, a sua pasta de 2017, das suas contas pagas. E aqui fica tudo organizado. Você tem uma dessa por ano e você usa uma dessa por mês. Olha que bacana. E se você preferir, tem ela pequenininha, pra não ficar de trambolho aí, né? Você fala, ah, uma pastona grande e tal. Você tem elas pequenininhas também, que também são as sanfonadas. Então, quer dizer, fica tudo fácil e organizadinho aí na sua casa. E essas pastas não são caras, elas duram. E eu tenho dessas daqui, olha, que já estou usando pra vários e vários anos. Tem também os livrinhos, não é? O Ronaldo que sabe aí, que tem muitos desses livrinhos, né? As contas correntes, ó, fácil pra você anotar também todos os seus gastos. Se você não gosta de computador, não quer abrir uma polendia no Excel, você não sabe, você tem preguiça, você pode comprar um livrinho desse aqui, que é baratinho, e você anota tudo que você gastou todos os dias. E acabou. Tá anotado. Agora, você quer uma coisa mais profissa, tem muita conta pra pagar? Você faz o seguinte, ó. Você compra um desse aqui, que também não é caro, dura pra caramba, é o material mais resistente. Você só fazer os furinhos, comprar os saquinhos, e você coloca aqui, olha, e você coloca cada saquinho, você põe a data, ou você põe a conta a pagar, ou as contas pagas, e você se organiza. Ou seja, desse jeito aqui, ó, você já começa 2017 com as suas contas todas num lugar só. E aí não fica aquela bagunça, você não esquece de pagar, porque não tem coisa mais chata a hora que a gente descobre que passou o vencimento de uma conta, e aí você fala, puxa, preciso ir atrás, preciso ir numa lotérica, preciso ir nisso, paga juros, paga mais, fora a dor de cabeça e a perda de tempo também, que ninguém gosta disso, né? Quis dar essa dica aí, que já era pra ter falado num outro programa, e eu esqueci. E às vezes dicas simples assim facilitam muito a vida da gente, pra quem não gosta de usar aplicativo no celular, pra quem não é tecnológico e quem quer facilitar ali, porque não adianta, as contas chegam por e-mail, mas a maioria ainda vem ali no papel, né? E às vezes é fácil a gente esquecer, não é, Ronaldo? Eu uso a safonada pequena. A pequena, né? Eu uso a pequena pras contas apagar, e a paguei eu levo pra grande. É, aí eu não esqueço lá. É boa, não é? É ótimo, excelente. Dia a dia ali, ó, tu, 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 você olha, vai no dia ali, olha a conta que tem, acabou, gente, acabou. Não tem essa de ficar a conta solta por aí, não é? Isso mesmo, e não perder documentos também, né? Exatamente. E é baratinho, é baratinho e durável. Vale a pena você investir aí, porque isso aí dura pra longos anos. Bom, gente, eu acho que nós conseguimos tirar todas as dúvidas do resgate aí, do saque das contas inativas do FGTS. Eu aprendi bastante no programa de hoje, fazendo um resumo. Você tem que entrar no site da Caixa Econômica Federal, que é essa que tá passando aqui embaixo pra vocês, ou você liga no 0800, que também tá aqui pra você, pra você tirar as dúvidas e saber se você tem o dinheirinho guardado. Ok. Você tem o dinheirinho guardado, você vai lá no próprio site, tem as datas corretas pra saber quando você vai fazer o saque. É isso aí. Mais alguma dúvida? Você acha que precisa falar mais alguma coisa? Fernando, quem mora no exterior, por exemplo, né, que tem um WhatsApp aqui, tem como fazer esse saque? Tem que ser uma procuração? Como é que é? É. No caso exterior, teria que ser uma procuração. Qualquer saque pra terceiro, né, teria que ser através de procuração, né. Caso contrário, ele não vai ter uma opção de saque lá. Ou se ele tiver a conta poupança ou conta corrente, igual eu disse, no caso de poupança entra automaticamente. No caso de conta corrente, ele faz opção ali pra fazer o crédito na conta corrente. Seria outra alternativa caso esse cliente, ele possua a conta na Caixa Econômica Federal. Perfeito. E, Ronaldo, a melhor maneira, então, pra investir esse dinheiro, quem vai sacar uma graninha boa aí, no que que deve ficar atento. Desde a hora que eu acho, a primeira atenção, eu imagino como mulher, é na hora de sair do banco, né. Eu acho que aí já é a primeira coisa, né, que a gente já tem que ficar atento, né. Principalmente quem vai pegar uma graninha boa. Na hora de colocar esse dinheiro na bolsa, optar por essas coisas que o Fernando disse, por essas opções de transferência, de crédito em conta, que assim você não sai com o dinheiro vivo na mão. Eu acho que a primeira opção, a primeira alerta seria esse. Agora, o que fazer com esse dinheiro? Como investir? Deve analisar a necessidade. Então, por exemplo, eu quero fazer um investimento seguro que eu possa resgatar a qualquer momento. Então, a poupança, ele é um investimento que corrige pelo menos a inflação. Ou seja, ele vai manter o dinheiro guardado e não vai ter prejuízo, vai estar rendendo mais do que se tivesse lá na conta inativa do fundo de garantia. Agora, não, eu quero é ter, aumentar esse dinheiro. Aí, ele vai procurar no mercado financeiro, né, as opções de investimento. Que temos também uma forma de investimento que dá um retorno maior do que a poupança e também o dinheiro fica livre, que é os fundos de renda fixa, né, que ele vai ter um rendimento um pouco maior. Lembrando que todo rendimento de aplicação financeira, ele vai ser tributado pelo imposto de renda. Mas, mesmo assim, ele ainda fica um pouco melhor do que a poupança. E aí, ele tem que consultar o gerente e ver todas as opções, né? As opções. Muito bem. E se ele tiver um perfil mais de risco, aí ele pode tesouro direto, então temos letras de câmbio. Só que aí, alguns investimentos, ele é obrigado a deixar um determinado tempo o dinheiro lá. Então, se ele precisar sacar, ele vai resgatar um valor menor do que ele esperava que tivesse de rendimento. Então, ele tem que analisar essas opções. Muito bem, é isso aí. Fernando, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, Mira. Muito obrigada mesmo, por ser que o seu tempo está corrido lá na caixa, mas você veio conversar com a gente. Foi muito bom, quanto mais a gente puder esclarecer a população, acho que mais a gente ganha lá com a qualidade do atendimento. Muito obrigado pela atenção e oportunidade de a gente poder estar aqui. Obrigado e parabéns pelo trabalho aí do Ronaldo e pelo seu também. Obrigada. Ronaldo, obrigada de novo, viu? Obrigado, Mira. Valeu. Estamos sempre à disposição, sempre que precisar. Obrigada. E você, muito obrigada pela companhia. Boa sorte aí com o seu dinheirinho. Faça bom uso dele. Pode comprar um presente para mim também, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Tchau.